Olá minha gente, uma ótima noite para você, vamos conferir a hora certa, são 19 horas e passando para 47 minutos, estamos ao vivo, terceira extração de hoje da nossa loteria dos sonhos, hoje dia 17 de julho de 2023, vamos conferir nossa mesa expositora, aí estão todos os números da sorte, coisa boa você sabe, é ganhar dinheiro, e na loteria dos sonhos você ganha mais, ganha até 4 mil vezes o valor apostado e ainda conta com milhar de brinde, agora para poder ter garantia e segurança e ter certeza que você vai receber o seu prêmio, exija sempre do vendedor, o vendedor, a nossa Maquilec, sim, a máquina oficial da nossa loteria estadual do Ceará, por quê? Porque é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete tradicional da nossa loteria dos sonhos, o bilhete tradicional da nossa loteria estadual do Ceará, repare bem se tanto na Maquilec quanto no bilhete possui nome loteria estadual do Ceará, no caso no bilhete especificamente, na vertical e na cor azul, certifique também se na frente vem a marca da credibilidade, a marca da nossa loteria dos sonhos, aí sim, feito isso, você vai poder ficar tranquilo, pois você conta sim com a total garantia e segurança de uma empresa séria, sólida, que é a nossa loteria estadual do Ceará, beleza? Recado dado, agora sim, vamos começar, que suba então a primeira bola, ela já vai determinar a sequência dos prêmios, número 2, a gente começa pelo nosso segundo prêmio, sempre desejando muita sorte, 53-01, 5-3-01, estamos apenas começando, tem mais chances subindo, tá o número 8, indicando a vez do nosso oitavo prêmio, 19-20, 19-20, loteria dos sonhos, é da nossa loteria estadual do Ceará, número 3, determinando a vez do nosso terceiro prêmio, 46-88-4688, e através da nossa Maquilec, você ganha até 4 mil vezes, o valor apostado, número 4, vamos agora para o nosso quarto prêmio, 81-46, 8-1-4-6, você com apenas um realzinho só, pode levar para casa 4 mil reais, número 5, boa sorte para você que apostou nos números do nosso quinto prêmio, 62-40, 62-40, 62-40, simples, fácil, sem complicação, desde que você exija a nossa Maquilec, aí, número 1, primeiríssimo prêmio, atenção você que também apostou na extração da moto, hein, 24-45, 24-45, acertou, acabou de levar moto 0 quilômetro, e mais 5 mil reais, parabéns, número 6, indicando a vez do nosso sexto prêmio, 94-56, 9-4-5-6, estamos ao vivo, terceira extração de hoje, da nossa loteria dos sonhos, na tela número 7, determinando a vez do nosso sétimo prêmio, 07-55, 07-55, aposte do primeiro ao décimo prêmio, e concorra, claro, com 10 chances de ganhar, número 9, boa sorte para você que investiu nos números do nosso nono prêmio, 55-14-55-14, insista, persista, e não desista, o seu dia chegará, número 10. A gente finaliza a extração da noite de hoje, com o nosso décimo prêmio, 0256, 0256, o site é o lotece.com.br, o Instagram é o arroba loteria dos sonhos oficial, a hora certa, estamos sempre ao vivo, 19 horas e 51 minutos, a gente volta amanhã, trazendo mais sorte para você, a todos, uma ótima noite, até lá, tchau gente.